Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso básico de algoritmos de JavaScript. Eu sou o professor Marcos. Antes de darmos início ao nosso curso, é importante saber para que serve o JavaScript, para que serve o HTML, qual a função do CSS, o que essas tecnologias têm a ver com a nossa página web. Por exemplo, o HTML é responsável pelo conteúdo do nosso site. A gente não programa em HTML, porque HTML não é uma linguagem de programação. HTML é uma linguagem de marcação. O CSS é responsável pelo estilo das nossas páginas. Por exemplo, se a gente quiser mudar a cor de fundo do nosso site, é através do CSS que a gente vai fazer isso. Agora, o JavaScript é uma linguagem de programação. Ele é responsável por fazer essa interação entre o usuário e a página web. Por exemplo, se a gente clicar em um botão, a gente pode definir uma função para esse botão que ele vai executar alguma coisa. Então, são tecnologias diferentes. JavaScript, HTML e CSS. Agora, falando um pouquinho do nosso conteúdo, o que veremos durante o nosso curso, vamos começar pela ferramenta básica, que é o nosso editor de código VS Code. Vamos conhecer as variáveis simples, as variáveis compostas, que no caso vai ser o vetor, que a gente vai ver lá no finalzinho do nosso curso. Vamos falar sobre os operadores lógico, aritmético, relacional e de atribuição, entender a precedência que eles têm. Ou seja, esses operadores, a gente não pode colocar na ordem que a gente quer. Eles têm uma ordem para ser seguida, porque se a gente colocar em uma ordem aleatória, o nosso código pode não ter o resultado que a gente espera. Vamos conhecer também as condicionais, estrutura switch case, os laços de repetição for, do while e while. Vamos falar sobre os vetores, conforme eu falei, é um tipo de variável composta. E vamos também terminar o nosso curso aqui, falando sobre as funções. Vamos chegar até a conhecer a Aero Function. Tudo isso daqui a gente vai entender através da parte teórica e bastante prática. A gente vai fazer bastante exercício, faremos bastante exercício para deixar bem enraizado essas informações. Porque para você programar em JavaScript ou em qualquer outro tipo de programação, outro tipo de linguagem de programação, esse básico aqui tem que estar bem fundamentado. Porque se você não entender o que é uma condicional, o que é um laço de repetição, como é que manipula um vetor, uma função, se não souber criar uma função, não souber identificar que uma função tem uma passagem de parâmetro dependendo da situação, você não vai conseguir desenvolver uma aplicação de uma forma satisfatória. Então, esse curso aqui é um curso básico, mas ele contempla bastante coisa. Eu espero que vocês gostem e até a primeira aula.